Não, fala pra mim. Mafumafu... Eu tenho uma saudade de você. Dê pra Deus. Pior que eu não estava muito ali não, mas quando eu... Só... Que tipo, nunca se trouxe um moleque na vida. Aí quando o Flavander morreu, você pegou tipo Hype maior. Caramba! Então quando o XX Tentation morreu, ele começou a falar que era fã? Aham. Não, oxi! MC Kevin, tá falando MC Kevin, você fala do XX Tentation. Não, mas... Não, mas... É, mas... Ah! Não, mas uma pessoa que tipo, morreu e todo mundo começou a ouvir O que foi dado foi o XX Tentation. Realmente. Eu acho que foi 2018. É, foi no começo de 2018. Falou com a membre. Mano, essa foi a skin que eu quase peguei ainda, meu parceiro. Eu vou jogar com ela. Estou procurando... Oh, qual é a música do Kevin? Por favor. Hoje eu aprendi com a saudade de você. Pedi pra Deus pra lhe guardar. É 2018. É 2018. Eu lembro, porque em 2018, depois que ele morreu, ele ficou famoso no Fortnite, porque todo mundo escutava os highlights dele. Por causa da música dele. Mano, eu aprendi muita música gringa, né? Por causa do Fortnite. Aquela lá, suicidal. Essa música do Kevin Noël. Devemos fazer o mundo se quer. Eu, devemos fazer... Eu continuo com aはいma, eu a sua própria música. Eu estava indo para a escola, e a minha mãe dizia, um Mike Malakche. Eu vou conseguir um tipo de violência. E aquela outra lá, coisinha. Um. Devemos fazer um tipo de violência. Como é? Vai! Duro do macho. Vai! É! Vai! E aí, você sabe... A Starman tá no show dele, ele vai Second, a Trapes E aí, cara você sabe... E aí, cara E aí, cara, cara E aí, cara, cara E aí, cara, cara E aí, cara E aí, cara Como era aquela... Sai... Vamos, vamos, vamos. Nossa. Eu estava louco, parça. No Fortnite, eu entrava no grupo dos meus amigos, o Leo Miranda, né? Pelo menos pra ele entrar aqui, eu falava assim, ó. Tipo, usando o Pedro lá, que eu jogava porque ele também. E ele falou assim, ó. Agora entrou o Travis. Aí eu ficava assim, ó. Silence down, freezing cold. Ficava cantando na party, parça. Ficava igual o louco. No caso do evento. Silence down, freezing cold. I told you I already know. It's you. Nobody do the money. I just want to have a show. I just want to have a show. Calma aí não, Editha. Quebra. Hoje eu acordei com uma saudade de você. Diz pra Deus pra me guardar. É uma raiz que vem. Eu tô dormindo também, mas eu tô me sentindo aqui. Você tem quantos pontos? 2,24. Ok. Hoje eu acordei com uma saudade de você. É porque, mano. Você não vai conseguir aprender agora se eu for te ensinar, mano. Mas eu quero te ensinar um 90 de 1 por 2 graus. Pra você ganhar uma fight no raio no campeonato. Depois eu te ensino. Se você aprender, vai ser muito bom pra você, parça. É muito gostoso fazer esse 90. Que depois você aprende a fazer com a parede. Você consegue poupar o material fazendo só com chão e escada, velho. É muito gostoso. Realmente. Mano, você não sabe nem fazer o 90 de 1 por 2 graus, velho. O que você tá falando, louco? Sei sim. Não, não é o 90 graus normal. É o outro. Eu sei fazer. O melhorado. Eita porra. Eita porra. Eu acho que eu nunca te falei isso. Mas, mano. Sabia que antes o modded. Se ele pegasse pra jogar Fortnite. Eu seria muito duro dele. Tipo, muito fácil, velho. Não. Tô falando antes. Por causa que agora ele tem o pé single, né? Tô usando. Mas, mano. Antes quando eu jogava arena com... Não, é sério, velho. Não tô usando. Eu jogava arena com modded, tá ligado? Eu podia...